Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero de todo o meu coração que seja tudo bem com você e com a sua família, amém? Bom, iniciando mais um vídeo aqui, se você não me conhece, meu nome é Jússi, se está chegando por aqui agora, seja muito bem-vindo, já se inscreve no canal, deixa aquele like e vem fazer parte da nossa família. Também não esquece de ativar o sininho e me sigam no meu Instagram. Bom, então bora lá, vamos começar mais um vídeo. Bom pessoal, hoje é um dia muito especial, é aniversário do meu primogênito, o Gabriel, que está fazendo 14 anos e hoje ainda estamos no café da manhã, mas vamos fazer a noite do hot dog e o esposo está preparando o bolo para a gente cantar parabéns para ele. Infelizmente estamos na pandemia, não podemos nos reunir como temos costume de fazer, mas devemos celebrar a vida. Estou muito grata a Deus por ter dado mais anos de vida para o meu filho, por estarmos todos juntos e com muita saúde. Vou mostrar para vocês aqui a mesinha que eu preparei e o Gabriel eu mostro só mais tarde porque ele acabou de levantar. Bom pessoal, arrumei essa mesinha para a gente tomar café, tem bolacha, ovos, ali tem o peito de peru, aqui tem mortadela, queijo, o nescauzinho que eu não sei o que eles vão querer tomar, manteiga, tem a bolachinha, já falei né? Tudo muito simples, mas com muito carinho. Fala oi marido para o pessoal. Oi marido. Todo mundo com cara de sono. Fala oi Rafa. Oi Rafa. O Biel aparece depois, porque ele não gosta muito de aparecer e só aparece quando está arrumado. Mas é isso, agora vamos tomar café e mais tarde na hora do hot dog eu volto com vocês. Voltei pessoal, agora já está a noite. Demorei muito para voltar, mas a gente estava arrumando algumas coisinhas aqui. Agora eu estou cozinhando a batata, que vou fazer o purêzinho para o hot dog. Vou preparar a salsicha e vou mostrar para vocês o bolo que meu esposo fez, para a gente cantar parabéns para o Biel. A gente arrumou uma mesinha bem simples, colocou o violão que ele pediu para colocar ali, aí dois refris, aqui tem uns bombonzinhos que eu comprei em uma caixinha. E esse é o bolo que meu esposo fez, ele fez do zero, não é massa pronta, o sabor é sensação. Aí ele passou o chantilly embaixo e jogou o ganache em cima. A massa é de chocolate também. Aí a gente imprimiu os toppers. Eu achei que ficou uma graça. Aí aqui já está a batata na panela de pressão. Eu agora, olha só, porque meu marido que colocou, deixou o cabo sujo. O Jânio, mas saiu de quem? Eita, está feliz? De cara mais de engraçado. Agora eu vou fazer a salsicha. Já desliguei a batata, agora eu vou esperar sair o vapor todo, a pressão, para mim poder amassar. Aí já vou preparar a salsicha. A gente costuma só ferventar quando é cachorro quente, mas deu vontade de fazer com o molho, então eu vou preparar ela assim, inteira mesmo, só que com o molho. Essa aqui já estava na parte de baixo da geladeira e essa aqui estava no freezer. Eu lavei e coloquei um pouquinho de água para ela ir amolecendo. Aí eu vou refogar agora o alho. Aqui tem só um pouquinho de alho, porque eu não gosto de triturar mais enquanto tem algum restinho, né? Porque eu só uso, eu gosto de usar uma bacinha só para o alho. Aí eu vou usar esse agora que resta, para depois eu conseguir fazer, deixar mais prontinho. E vou triturar a cebola também, para colocar no molho. Bora lá então! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! O aniversariante vai aparecer no vídeo agora, né gente? Pelo amor de Deus! Tchau, tchau! 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 É bênção, é bênção, é bênção Eu oro, eu oro Eu oro, eu oro, eu oro Por você Biel, Biel, Biel Agora vamos orar pelo Biel, Marcelo? Vamos Bom pessoal, eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo De acompanhar aí nossa noite, nosso lanchinho, bolinho do Gabriel Desde já agradeço por você que está aqui Se você está chegando agora, não esquece de se inscrever no canal Deixar o like E fique com a gente, faça parte da nossa família Também muito obrigado por estarem aqui em mais um vídeo, né? E é isso, agora eu já estou aqui na minha cama Vamos nos aquecer Os meninos estão todos cochilando, só estou eu aqui acordada Bom, que Deus abençoe você e a sua família Materialmente, emocionalmente e espiritualmente Porque é o principal Um grande beijo, fiquem com Deus E até o próximo vídeo Espero vocês, hein? Tchau